Música Vamos ter aí uma rodada na quarta-feira que poderá ser um dia muito importante, talvez decisivo em que o Gimarro Rinaldo me confirmou que chega aqui para uma série de reuniões e quem sabe a gente possa desenvolver bem na quarta-feira e com um pouquinho de sorte ter nesta semana a situação definida O arco-íris deve ter acordado aqui realmente um tanto quanto aborrecido Deve ter sido um arco-íris sem cor, com certeza absoluta, hoje pela manhã É da vida, aliás, eles já estão habituados a esse tipo de coisa Isso vem acontecendo com frequência aqui no Rio O que deixa nós, rubro-negros, realmente felicíssimos